Oi pessoal, tudo bem? Seu Zé Marcos. Se achem. Gente, vamos falar de um negócio muito importante para as empresas, que é o WACC, o custo de capital. Isso, WACC significa custo médio ponderável de capital. O que significa isso? Significa que qual é o custo médio que essa empresa capta no mercado para financiar suas operações, seus investimentos. É, em uma negação mínima que os investidores vão cobrar, credores, acionistas, sócios, para investir em uma determinada empresa. Então, quanto maior o risco de uma empresa, maior o retorno que esses investidores, que essas partes vão exigir, e maior vai ser o custo de capital, WACC. É isso mesmo. É bom a gente falar de um exemplo numérico, né? É, vamos imaginar então que a gente tem um negócio, né, gente? A gente quer abrir um negócio e a gente precisa de 500 mil reais. E quem que a gente pode pegar esses 500 mil reais? Ah, você pode pensar em capital próprio, você ou novo sócio, ou e, né, e banco, né? É, banco com capital de terceiros, pegar dinheiro dos outros. Então, vamos supor que a gente vai no banco, a gente não está com muito crédito na praça, né, gente? Mas que coisa feia, gente. E o banco só libere para a gente 100 mil reais, como uma linha de crédito. E 100 mil reais, 20% do que a gente precisa. E, por aí, você vai cobrar um juros de 15%. Então, por ano, a gente tem que pagar de juros para o banco 15 mil reais. E o resto, a gente capta ou põe o nosso dinheiro ou traz novos sócios para a companhia. Então, 400 mil ou 80% vão vir de capital próprio, de sócios. E aí, você, esses capital, novos sócios, vai cobrar quantos de remuneração? É, mas vamos supor que a gente fique feliz em ganhar 18% para rodar um negócio satisfeito com essa remuneração. Então, por ano, a gente espera receber 18% vezes 400 mil, 72 mil por ano. Então, no ano, a gente tem que pagar pelos 500 mil capitados 87 mil reais, né? O que vai dar um custo de capital, 87 de custo, dividido sobre 500 que a gente captou, vai dar 17,4% ao ano. Então, esse é o custo de capital da empresa. E, se a gente for ver, gente, isso é uma média ponderada. Então, quanto de capital de terceiros a gente tem? 20%? 20% vezes 15%, que é a taxa de juros, mais 80% de capital próprio, vezes os 18% de taxa de juros. Se a gente fizer essa continha, essa média ponderada, é o WACC, é o custo médio ponderado de capital, que dá os 17,4% que a gente comentou. É importante lembrar que, dependendo do regime tributário que você adota na sua empresa, se só o regime tributário é lucro real, por exemplo, você teria que considerar benefício fiscal no contagem, no cálculo de custo de dívida. Você tem que pegar aquele 15% vezes 1 menos T, que seria a sua taxa de imposto, que você teria que considerar que vai ter um ganho de benefício fiscal. Agora, se sua empresa é pelo lucro, é pelo regime presumido, por exemplo, pelo lucro presumido, então, nesse caso, você não tem benefício fiscal no uso da dívida. Mesmo aí, é exatamente essa conta. Então, vamos imaginar que nesse nosso exemplo seja o lucro real, só para dificultar a vida. É isso aí. Então, dos 15 mil que a gente vai pagar de juros, a gente tem uma economia fiscal de 34%, que é a nossa alíquota de imposto sobre o lucro tributário, sobre esses 15 mil. Então, a gente vai pagar 5 mil e 100 reais a menos de imposto. Isso tem que ser levado em consideração na conta. Então, quando a gente faz a média ponderada, a gente vai ponderar 20% de capital de terceiros, a taxa de capital de terceiros, que é 15%, vezes 1 menos, menos 34%, mais o custo de capital próprio. Então, descontando esses 5 mil e 100 reais, a gente vai chegar num custo de capital efetivo para a companhia de 16,38%, já descontando esse benefício fiscal, que é algo que a gente para menos, é um benefício que a gente tem. Então, só ficar ligado nessa questão. Acho que ficou claro o que é custo de capital, como que calcula, que é uma média ponderada, não pode esquecer isso. E sempre lembrar, se está no lucro real, considerar o benefício fiscal também na conta. É muito importante o WACC, justamente é uma referência que a empresa usa para decidir se ela deve seguir um projeto de investimento ou não. Por isso, é sempre muito bom prestar atenção no WACC. É, os retornos que a empresa tem, tem que ser superiores ao WACC, né? Porque aí o seu ganho vai ser superior do que você está pagando para os investidores. Aí você tem o que a gente chama de um VPL positivo, ver nossos vídeos aí de matemática financeira. Bom, então até a próxima e curta o nosso vídeo e recomende a gente. Tchau, tchau! Tchau!